O que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui, Marcos? O bar é meu? Me devendo ir de bar novo, do meu território. O que é o território, meu irmão? Aqui é o Boteco do Marcos. Para quem não sabe, meio quilo, porque eu botei aqui. Antes eu era o Rui. Agora eu sou que nem o Superman, né? Botou óculos. Eu quase não te reconheci. Clash crente. Eu estou crente que é tu mesmo, meu irmão. Agora eu sou meio quilo. Estou crente que é tu mesmo. Que bar, meu irmão? Aqui, não está vendo? Está bebendo da minha cerveja aí. No meu território? No meu território, rapaz. Eu fui o primeiro homem a montar um bar aqui nessa cidade. Mas que mentira. Tu tem 30 anos, meu irmão. Para, meu irmão. Isso aqui já tem 130 anos. A primeira coisa que abriram aqui foi um boteco. Tu está me tirando dos argumentos, piá. Dá teus pulos no improviso. O que ele está querendo aqui? Eu nem bebo. Última vez que eu bebi aqui, eu fiquei só de cueca. Deu de ideal. Não, não. A gente não quer esse tipo de coisa. Mas era o ruio. Agora o meio quilo. Não, não, não. Não quero esse tipo de coisa aqui no ambiente aí. É um ambiente familiar. Primeiro bar de Caxias foi meu e o meu território é toda Caxias. Ah, entendi. Não tem outros. E tu está montando um bar no meu território. Qual que é a proposta aqui? A proposta... Tem pagode, pelo menos? Tem samba? Ah, não tem, né? Porque os artistas locais aí estão querendo se fazer, né, meu irmão? Ah, estão cobrando muito caro. E outros guris estão fora hoje também. Tem que botar meus artistas aqui. O que é que tem os artistas? Ouvi dizer que tu está querendo pagar só 50, 50, hein? Ah, meu irmão, mas tem que ser justo, né? 50% da porta e 50% do artista. O justo é 70, 30. O que é 70, 30, meu irmão? Aí me sobra o quê? Não me sobra nada. Sou estrela também, sou artista, também quero meu dinheiro, né? 70, 30. 70, 30, tá mal. Tu já me deve... Tu deve dever até aqui no teu bar, meu irmão. Seu vagabundo. Fica falando sozinho aí que eu vou pegar mais uma cerveja. Tu tá maluco, meu irmão? 70, 30? Como é que eu vou manter o bar assim, pô? O cara monta um bar no meu território, querem trazer meus artistas pagando nada. Não, 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 não. Eu tenho os meus artistas que tocam samba. E são teus artistas, meu irmão. É a gurizada que tá devendo pra tu aí. A galera me deve e paga troco de shows, né? Não, 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 não. Entendi, entendi. Por isso que é botar esse pessoal que não enche aí. É isso, é. Entendi. Não interessa se não enche. Como não interessa se não enche? Tem que pagar. Como não interessa se não enche, meu irmão? Eu tenho que pagar alimentação pros caras, eu tenho que pagar logística pros caras, entendeu? Porque os caras nem são daqui, né, meu irmão? Tu pega os caras lá no fundo da grota, lá de Ana Rec, tu pega os caras lá de Ana Rec, nem sabe tocar um pandeiro direito, entendeu? E tu quer que eu bata pra botar no pagode aqui? Claro que não, né, meu irmão. Aí, como é que tu montou isso aqui? Como é que tu montou isso aqui em sendiano? Meu irmão, no amor, rapaz. Que amor, rapaz? Foi no amor, meu irmão. Não viu aqui, ó, aqui, ó, o Double D aqui, ó, joelho de aço, fez toda a solda. O Paulinho eletrizante ali, ó, fez toda a elétrica. O Paulistinho ali, ó, faz todas as artes também. O Paulinho que toca pandeiro? Ele toca pandeiro como ninguém, meu irmão. Não acredito que até o Paulinho tá nessa. E os meus artistas, cadê? Ah, teus artistas, teus artistas nem, ah, não tem ritmo nenhum, meu irmão. Como é que eu vou botar a tocar o samba aqui? Não dá, né? E outra, tu tá pedindo muito cara. A FIP tá cara não, meu irmão, tá louco. Não, prefiro trazer os caras aí, ó, as alta samba, prefiro trazer aí, ó, esses caras aí grandes que lotam aí, ó, meu irmão, do que ficar trazendo esses teus, ah, teus, tá. Tem que pagar o justo. O justo é 100% da porta. Eu tô fazendo um arrego pra ti perdendo 70%. Tá, arrego, meu irmão. O bar é meu, tem meu nome, tá aqui, meu irmão. Tu tá no meu espaço. Então o Fogado tá comendo meu amedolinho aí. Não importa se tu não tá tendo lucro. O importante é que eles têm que apresentar. Te vira, negão. Quem te apresentar, tu só quer o dinheiro dos caras, né, meu irmão? Eu já tô sendo bem justo 70 tri. Meu irmão, o cara é pedreiro, o cara não é bandeiro, meu irmão. Eu tô no mercado aqui há mais de sete anos, negão. Ah, para, tu vai meter essa. Mais de sete anos, eu domino esse mercado aqui, tu tá querendo me roubar o território. Ah, tu tá aí com medo, meu irmão. Tu quer pagar 50% pro meu... Tu tá com medo, meu irmão. Ah, para, e outros caras tocam aí, ó, 10 minutos de cuica ali, tu já tira os caras pra abrir pros outros. Ah, para. Não, aqui a gente faz o show inteiro. Tu quer ficar três horas no palco aí? Toca teu pandeiro três horas. Tu quer que meus artistas toquem uma hora de show aqui pra ganhar uma merreca de 50%? Foi construído no amor, amor. E nem no amor tem que ser. Aqui não é... Não, não, não. Não é nascer de família. Ah, para, meu irmão. Amor. Já tô meio embriagado, né? Já tá consumindo do meu, já tô achando que tem a minha esposa aí que tá dividindo os lucros comigo já, safado. É. Os casados aí sabem que é bem assim. É, eu sei, eu sei. Eu sei. Tenho sociedade agora, eu sei como é que é. Tá, e... O Rui quase assumiu aqui, piá. Às vezes vem, né? Às vezes vem, né? Às vezes vem, né? Tem que pôr o cara aqui. Não, mas assim, ó. Se esses caras enchessem casa aí, ó, tava tranquilo, meu irmão. Eu tô te ajudando aqui. Eu já te indiquei vários artistas aí. Lotou aqui, ó, e tu tá reclamando, cara. Ah, lotou e eu não ganhei um pila, né? Não ganhei um pila, porque não avisou, né? A pessoa só tomava drink. Não tinha drink, só tinha chupo e tomei no cola, né? Tá, e tem drink no cardápio ali? Não tem, né? Mas a gente tá num processo de construção, né, meu irmão? Cadê o amor? Cadê o amor no... Cadê o amor na comanda ali no cardápio? Ah, vai ter, vai ter. Tem muitas coisas, né, meu irmão? Não quero saber. Eu quero meus artistas aqui por 70, 30. Pra quem não sabe, 70, 30 é 70% do valor do ingresso. E pro artista. E é assim que eu trabalho e é assim que é, porque eu sou o primeiro que tô aqui. Meu irmão, veio seis pessoas... Eu cheguei aqui e não tinha nada de bar. Meu irmão, veio seis pessoas, tu quer me tirar 70% disso aqui. É isso que tu quer fazer. Te vira? Que te vira, meu irmão? Tá maluco? No máximo, meio, meio. Eles vão estar apresentando, é isso que eu importo. Não importa se tu tá tirando dinheiro. Ai, ai, me deu calor já, Piá. Daqui a pouco eu já começo. Eu só quero saber uma coisa. Quem é que te contratou pra estar trabalhando isso aqui? O boteco é meu, irmão. O que que tu tá fazendo aqui? Quem te contratou? Não, não. Eu quero saber dos meus artistas aí. Como é que vamos resolver isso, negão? Não, não. Sabe que nós resolver no soco não vai dar boa, né? Não, não, não. Vamos ser racional, né? Não vou ganhar essa. Acho que a gente podia fazer um... Um cardeado. Fazer uma aposta, meu irmão. De jogatina, de jogatina. Vamos ser adultos. Vamos resolver como os adultos. Vamos ser adultos, vamos resolver na jogatina isso aí. Na minha cidade eu resolvo de outra forma. É na base do coice. Do coice? Coice e joiado. Mas desse tamanho tu vai dar coice em quem, meu irmão? Não julgue o livro pela capa, mim. Tá bom, tu vem de ponta cabeça, né? Ah, cuida, cuida. Então tá. Não, mas eu pilho assim, vamos ser coerente. Vamos ser coerente. Vamos meter uma apostinha aí. E quem ganhar... Mas assim, ó. Se eu ganhar, 50% da porta e tu trabalha seis meses de graça aqui no meu boteco. Tá, e se eu ganhar é 70, 30? 70, 30 e... 70... Para, meu irmão. 60, 60, 40. 60, 40. 70, 30. 70, 30. 70, 30. Se eu ganhar... Deixa eu pensar. Esqueceu, né? Esqueceu? Complementa aí. É 70, 30. Deixa eu ver meu jornal aqui. Deixa eu ver meu jornal aqui. Esqueci. Olha lá, olha lá, ó. Meio quilo, ó. Meio quilo aposta 70, 30. Ai, ai, os artistas aqui, ô, meu irmão. Ah, é verdade. 70, 30. Não, a gente vai botar os meus artistas trabalhar aqui nessa condição. Assim tu me pega de surpresa? De jeito nenhum, né, meu irmão? Como é que eu vou botar esses teus caras aí? Vamos tirar que nem homem aqui, ó. No jogo do boteco. Então tá. Homem resolve assim as tretas. Então tá. 50, 50 e tu trabalha seis meses aqui. No gracinha. 70, 30 e tu traz meus artistas. Então fechou. Fechou, então? Fechou. Três jogos. Gospre na mão. Melhor... Não, calma, rapaz que eu vou cuspir na... Sai fora. Gospre na mão. Não vou cuspir na mão nenhuma, rapaz. Três games, então. Então foi. Primeiro. Decida. Uma partida de dominó. Então foi, então. Tá. Não, mas não vai ser nós, né? Não vai ser nós, porque eu sei que tu vai roubar, né, Focatrua? Tu vai escolher um jogador e eu outro. Então foi. Jamanta. Vem aqui jogar um dominó. Vai chamar o Jamanta. Eu vou chamar a Morena ali, ó. Dos 10 anos. Essa aí tem experiência, tá bom? Eu acho que aí eu já vou ganhar, Pia. Ela tem jeito que nem sabe o que é dominó. Eu também. Dominó? O que que é? Jamanta. Eu vou ser o narrador aqui, ó. O Jamanta, cara. O cara já tem nome de meliante aí do dominó. Faixa preta, mil e um ano de jiu-jitsu, hein? Meu Deus. Se ele não ganhar, ele vai... Vem, vai vir, vai jogar o dominó aí. Vamos lá, vamos lá. Ó, dá as cartas aí. Traz um chopper. Eu ia rir da Samanta ali, mas não sei jogar dominó também. Bah, aí sim, hein? Senta aí. Como é que chama? Mônica. A Mônica. A Mônica, vamos saber agora que... Embaralha. Pega teu microfone aí, meu irmão. Embaralha isso aí. Eu vou ganhar, meu irmão. Pra quem não sabe, puxa as cartas ali. Puxa seis cada um. Como é que é os pauzinhos ali? As peças. Peça, peça. Puxa as peças, seis cada um. Vou botar um somo pra dar uma atenção aqui, hein? Pode trazer um chopper pra... Como é que é o seu nome mesmo? Pra Mônica. O Jamanta. A Mônica. Elas começam, né? Vamos ser cavalheiros. Não, 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 não. Não é cavalheirismo aqui, é jogo. Não, meu irmão. É quem tem a carta maior e começa. E a carta maior é o doze. Time da casa começa, meu irmão. É time da casa e feminina. Já escolhi. Tu vê? Não é eu contra ele pra não roubar. Ele já tá roubando. Aqui, ó. Aqui, ó. A maior carta das peças é o doze. Não dá pra roubar, hein? Então o doze começa. Ih, tá inventando regra agora, é. Aí, se tu tiver o seis... Isso aqui tá parecendo aula de químico. Os caras inventam a hora que é que o cara aprenda. Se não tiver o seis, daí tu tem que pescar. Ó. Aí já começou o torto também. Tem que ser assim, ó. Olha aí, mas a gente vai chegar lá. No processo a gente aprende. Tem que ter amor. Ih, ó lá. Aí, ó. Isso aí, Jamantá. Aí, Jamantá. Quebra a perda dela. Não, não, não. A Mônica vai debulhar. Chuta ela. A Mônica tá petas, petra, né? Vamos lá. Vai se sair dois aí, tu tá fudido, né? Miserável. Tu já jogou? Ela já pescou, já pescou. Não, tem que ir pescando até achar a peça. Peraí, peraí, peraí. Vamos fazer as cálculas da tabuada. Não, vai lá. Não tem que pescar. Memorize que ela não tem um e cinco. Aí, ó. Quem disse que não tem, meu irmão? Tá ali, ó. Toma, toma. Larga um aí, Magrão. Vai lá, Jamantá. Ela joga sujo. Aí, ó. Agora tu lascou, meu irmão. Porque a Mônica tá em todas. Quem terminar as peças primeiro ganha. Tu vai te lascar, Jamantá. Boa, negão. Eita. Não, fica tranquilo. Aí, ó. Não joga na pressa. Vamos ser estrategia. Calma lá, Mônica. Agora ferrou. Agora deu ruim pra nós. Agora ferrou, Jamantá. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Já pescou de primeira, pai. Isso aí é o meu Jamantá. Vai, tu tá em casa. Agora vai meter assassino no canelo. Bora, Jamantá. Vale 70% da porta, homem. Tem que ganhar essa. Não, não, não. Para, para. Aí, ó. Jamantá tá com uma peça e ela tá com três. Eu acredito na virada. Jamantá. Jamantá. Não. Jamantá. Mônica. Mônica. Jamantá. Não deu, né? Bah, não deu. Ela joga sujo e já virou o jogo. Não, ela não joga sujo não, meu irmão. Virou o jogo, Piar. Ela vai nocautear o Jamantá. Vamos ter que começar a roubar, Piar. Vai nocautear o Jamantá. Quem roubar? Eu tô de olho nisso aí, ó. Vai, vai, vai. Ele é grandão. Os movimentos ficam fáceis de ler. Não dá nada, não dá nada. Eles não vão ver. Aí, ó, Mônica. Aí, ó. Não vai te sobrar pedra. Boa. Eita. Agora foi. Eita. Nem pesca. Junta os dois lá, ó, que vai dar seis com seis. Aí, ó, ladrão. Eita. Jamantá. Jamantá. Jamantá o quê, meu irmão? Vai tomar o nocaute. Aí, ó. Para de pegar pedra, mulher. Ih, ela já tem cinco. Eita. Quatro. Pensa bem, Jamantá. Tem que ser estrategia, Jamantá, porque nós vamos te atropelar, meu irmão. Tô brincando. É que a gente pescou tanta pedra que a gente já tem todas. Eita. Aí, ó. Ela joga sujo mesmo. Agora o bicho pegou. Vai ter que ir no quatro ali. Olha aí. Vai acabar tudo as cartas do baralho e ela não perde, ou não? É que a Mônica é braba, meu irmão. A peça do dominó. O Mônica quase foi. Ih, Mônica quase. Para, para, para de pegar pedra. Vai, 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 vai. Jamantá. Jamantá. Eu sou mais Jamantá. Não, não. É, homem. Ô, mulher, para de pegar pedra. Aí. Depois eu tenho que fazer uma parada de mão, homem. Eu tô bêbado. Aí, ó. Tu pegou tanta pedra que tu já tem todas. Maravilha. Vai, Jamantá. Deu no detalhe, homem. Deu no detalhe. Tá acabando as pedras, hein. Tá acabando as pedras. Se trancou. Bah, tá empatado, hein. Meu Deus do céu. Que jogo afiado esse aqui. Joga lá. Mônica. Toma. Eita. Aí, Jamantá, pega essa direita. Vai, Jamantão. Eita. Agora é quem terminar as pedras a primeiro, hein. Ah, mas a bichinha sabe jogar. Claro que sabe, meu irmão. Aí, ó. Turma da Mônica aqui, ó. Jamantá. Vai, vai, vai. Não. Uma salva de barra para a Mônica. Perdeu. Aí. Muito bom, muito bom. Mas assim, vai ser melhor de três. Vai ser melhor de três. Ô, Jamantá, eu peguei esse aqui para ti e estava tomando. É o ladinho meu aqui, ó. Mas vou te dar uma chance. Vamos fazer melhor de três. Pode ser? Não, mas era melhor de três desde o início. Não, não. Ah, então vamos trocar de jogo. Então vamos trocar de jogo. Vamos trocar de jogo. Obrigado pela participação. Palmas de salvas. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Mônica. Aí, ó. Vai ganhar descontinho depois, ó. Depois vai ter arrego aí. Me lembra depois que vai, com certeza. Tá, primeira tu ganhou, ó. Infelizmente, eu acho que tu escolheu uma ladroa. Não, não escreveu. Pô, a turma da Mônica, né, meu irmão? Eu acho que a Mônica... Ô, Mônica, esse aqui é teu, ó. Tá bebendo chove ou não? Obrigado, Mônica. Sem palavras, hein? A Mônica é uma bêbada que vive nos bars jogando e eu escolhi mal. Escolhi um atleta. A gente podia fazer. Eu escolhi um atleta pra competir aqui no jogo de boteco. É, e eu trouxe uma mulher pra ele não socar, né, meu irmão? Daí, ó, tem que ter a visão, né? Tá, então... E as mulheres começam primeiro. Então o segundo pode ser no baralho aqui, ó. Quem tirar a carta maior... 21, 21. Fazer um 21. 21 é top. 21 é legal. Escolhe o teu aí, que eu vou escolher o meu. Vou escolher o Clark Crente aqui, ó. Eu escolhi a Jéssica. Vem, Jéssica. O Superman... Eu tô com a mulherada hoje. Tô com a mulherada. Agora tu tem que ganhar, negão? Pelo amor de Deus. O Red Pill. Não, cara, o cheiroso, né? O cara chegou aqui já com uma aura e a perfumada. Como é que é o 21? Como é que é o 21? 21 tu tira, por exemplo, assim, ó. Tira. Aí tem que somar... Tá, mas não tem carta 21, né, meu irmão? Não vai tirar de primeira, né? Vai ter que ser um somatório. Tira, daí tu diz assim, eu quero mais uma. Daí deu, por exemplo, 12. Aí tu tira, deu 10. 10 com 12 e dá 21. Ganhou. Bah, pegamos os caras. Tu tá ruim de tabuada, né? Esse jogo eu vou perder, eu já vi. Esse jogo eu vou perder. Deixa que eu faça os cálculos, meu irmão. Deixa que eu faça os cálculos. E se não der 21, der menos e ela chegar mais perto. Quem chegar perto, 21 ganha. E quem passar perdeu, é isso? Com a dificuldade. Quantas cartas? Quantas? Cinco cartas? Não, não. É quantas precisar. Ah, entendi, entendi. Tá aí, mas embarela isso aí. Não, não. Daí vai e, tipo, começa com ela. Oi? É. Ela começa, ladrão. Não, deixa eu dar aqui, ó. Vai que é tua. Eu tô com a mulherada hoje e vai dar sucesso. Quer um chopzinho, 300? Quer um chopzinho? Um chopzinho, 300. Não, tá tranquilo. Não quer consumir nada? Acertei, hein. Acertei, escolhi. Uma aguinha com gás? Não, não. Não quer, não quer nada. Não, não, deixa. É menos custo. Tá. Menos custo. Agora eu urulho assumindo. Escolhi a jogadora certa. Tá, então... Começa lá. Vai, vai que é tua, hein. Todo meu negócio tá na tua mão. É meu, esse aqui. Opa, aí lá ele. Agora não vai querer, né? Eita, começou alto. Começou, começou, tá. Não, não, mas é ele agora. É ele agora. Vamos meter tensão aqui. Eu quero ver ela. Vai lá, vai lá. Não, não, não. Vai lá, Zepacol, vai. Não, ela tira e daí ela diz assim, ó. Você quer mais um ou você quer parar ou... Ah, entendi. Tá inventando as regras na hora. Tu é um ladrão. Por isso que eu... Tá, tu quer mais um ou tu quer passar a bola? Nunca assisti o filme? Já assisti, mas não mesmo que tu, eu acho. De cassino? De cassino? Não, só de tal de pôquer. Mas aqui eu gosto meio de canastra e dessas coisas. Mas aqui a gente tem que ser agilizado. Tu quer pegar mais um? Quero. Ó, 14. Quer mais um ou não? Quero mais uma. Então pega. Tu é ousado, hein? 14 com Ais. O Ais é o quê? 14? O A é letra, meu irmão. O A é letra. Então deu 15. Tu quer mais um? É 14. É 14 ainda, porque o A é letra. Quer mais um? Então peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 eu já me perdi na tabuada. Peraí. Todo mundo abre. Peraí, 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 peraí. Aqui tá 15 ou 14? É, deu 15 ali. Não, 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 tem 14 A. Isso aqui parece, tá louco. Não, é 14 A dá 15. Mamã, o cara é um ladrão. Isso aí parece uma báscara, meu irmão. Isso aí não tem nada a ver, não, hein? Não, 1 é o A ou o 14. Então tem que ir a 1. Então tá. Então ela vai pegar mais um. Peraí, 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 peraí. Se der 6, 6 com 15, 22, perde. Não, mas vai dar menos. Ó, tu não quer deixar ele tirar uma carta? 6 com 15, 21. Se der 6, ela ganha. Se der mais, ela perde. E se der menos, daí continua. Chama, papai. Não, eu tô confiante. Vai querer? Vou querer. Então vai. Negócio, mulher, 50% aí, hein? E oito, perdeu, vamos ver, vamos ver. Deu quanto aí na tabuada, 15 mais 8 dá quanto? 32. É, passou. Passou. Oito. Vai lá, Clark Crente. Ah, não, 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 não. Deu 4 cartas aqui. 9, 8, 21. Ganhamos! É o quê? Não, não, peraí, peraí. 8 mais 9 dá 16. Não, 17. Vai parar ou vai continuar? Vai querer parar ou continuar? Vai lá, Sepacol. Tá 17, peraí, 17, 18, 19, 20, 21. Se der 4, tu ganha. Parou? Mas daí como é que tu fica? Ele ganhou, eu não gostei desse jogo aí. Não gostei desse jogo aí. Não gostei. Então ganhamos! Êêê! Obrigado! Uma salva de palmas aí, uma salva de palmas para o Sepacol aí. Salva de palmas para eles. Bah! Te agradeço, Angélica, por ter perdido para mim aí. Te agradeço por ter perdido, mas é isso aí. 21! Nesse jogo aqui eu destróio. Tá, e agora? Agora, para ser justo, para ser justo, vamos fazer desafio na paralela ali. Opa! Para ser justo. Vamos, 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 vamos. Eu meto a paralela. Para ser justo. Vamos trazer a paralela aqui. Quem que é paralela? Quem que tu vai fazer com isso aí, meu irmão? Tu me desafia, daí eu tenho que fazer o que tu fizer. E depois eu te desafio e tu tem que fazer o que eu fazer. Eu nem sei o que é isso aí. Isso aqui é a paralela, né? É parecido. Uma bike tem que ter um pneu velho e trator, né? Eu faço, o que tu fizer eu faço aí, meu irmão. Não, é, tu me desafia primeiro, depois eu te desafio. Pode crer. Então vai. Então tá. Já começar agora? Tu faz e eu tenho que replicar. Depois eu faço e tu replica. Para ser justo. Nem sei que negócio é esse, mas já vou te tirar do sério aí, só cuida. Vamos ver. Lembrando que quem perder, se eu perder, é 50, 50 da porta. Os artistas que eu trazer aí, não, tu, né? Que tu trazer. E se eu ganhar, é 70, 30 e os meus artistas apresentam aí. Eu acho que... Eu acho que eu vou ter que te auxiliar aqui, porque vai cair isso aí. Me... Me parece... Meu Deus! Três. Palmas de salvas! O diferencial é ter o balanço. Tá. Quero fazer, melhor, velho. A gente tinha combinado antes e era para ele fazer um negócio fácil. Eu quero ver eu fazer isso aqui agora. Tem que ter meia base. Não, tem que ter a tremedeira aí. Ah, é... Ó... 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 E o desgraçado vai bater a treze, terceira. Aí, três. Vai, vai no limite, vai no limite. Quatro, cinco... Ah, debocheado, coleguinha! Ah, meu irmão, tu me colocou no jogo ganho já. Ah, não, não, tá fora, tá fora, tá fora, tá fora. Mas nada está ganho ainda. Tu tem o desafio, tu pode fazer o que eu fizer aqui agora. Faz aí, então. Quero ver se eu consigo fazer o que é para eu fazer. Coisa, eu tô bêbado, hein? Coisa, eu tô bêbado, hein? Ué! Crede, hein? Tu acha que eu não faço isso aí, meu irmão? A gente trabalha com vídeo aqui, né? Todo mundo aqui, ó, só para o Marco fazer a parada. A gente trabalha com vídeo aqui, meu irmão. Prrrrrrrrrr... Eu estou achando que estão torcendo para ti A impressão que eu tenho Eu fiz diferente Eu fiz até com balancinho Vamos ter que ver nas palmas quem ganhou Eu acho que eu ganhei Porque ele não fez o que eu fiz Quem acha que Eu ganhei Bata palmas 98% Quem acha que o Marcola e as meninas aí ganharam Bata palmas Meu irmão Deu mais para mim? Não, deu mais para mim Deu 70, 30 para mim Não, não deu meu irmão Não deu meu irmão Essa não deu meu irmão Consenso é isso O desafio era tu fazer Mas eu fiz Primeiro No dominó Ficou claro que a moça ali é uma bêbada Que vive em bar e tinha experiência no negócio Por isso que eu escolhi ela Mas eu não conhecia o homem ali Eu conhecia o atleta Eu pensei atleta vai que saber competir aqui no dominó Não, tu escolheu o atleta errado Tomou o laço da mulher ali Mas também Na segunda chance ali eu errei feio também Ah Jéssica querida É que eu escolhi o Clark Crente Ah daí O Clark Crente Ele vê o futuro pai A mãe dele é evangélica lá Ele vê através das cartas Bah, a gente não viu Que carta que ia dar, né Do que? Eita, ele tinha pegado o 8 e o 9, né Isso Ia vim o 13, pia E aí 8 e 9, 13 8 e 13 Passou, passou, passou 21 O que? Ia ganhar de qualquer jeito, amigo Ah cara, a gente vai ter que resolver isso aí No próximo evento, então Não vamos sair daqui resolvido? Não, eu quero 50 a 50 Mas eu ganhei o desafio 70 a 30, amigo As palmas falaram por si Não, vamos de novo? Quer fazer? Vamos fazer Melhor de 3? Mas já deu 3 Mais um desafio E não com nós E não com nós Não, isso aí também me tem furada E já era, meu irmão Mais um desafio O finaleira A saideira Então vamos Pra ser justo Campeonato de Jiu Jitsu Ah não Não, não, não A gente podia Fazer um De trago Será que não? Quem bebe primeiro? Quem bebe primeiro Um chope 300 Pode ser Aí ó Garçom Garçom Dois chope 300 Dois chope 300 Quem vai querer Eu dou Galera Não, galera Vamos embriagar o povo Tá Quem vai querer? Quem vai querer? Já tá me dando calor Eu bebo Eu bebo Eu posso escolher o meu? Eu ia falar da minha esposa Vai, fala da tua esposa Vai, tá tranquilo Que ela bebe da problema nas pernas Nas pernas? Abre Brincadeira Ela nem bebe Posso escolher minha figura então? Pra competir de trago? É Eu quero escolher primeiro Porque eu ganhei na última Campeão Na última das barras aqui Quem diz que tu ganhou, meu irmão? Tu pegou minhas apos Maior bêbado do Caxias Vem cá, Gustavo Lima Vai trazer o Gustavo Lima Gustavinho É isso que tu faz Palma pro Gustavo Não me decepciona, Gustavo Lima Vá Tô ferrado, hein Tô ferrado Mas se bem que eu tenho um player bom aí Ó Deus te abençoe E beba tudo isso aí Que? Ó Já foi num evento assim Que tu era instigado a beber, meu irmão Caraca Que ó O melhor evento de Caxias do Sul, né? Melhor evento, hein? Palmas de salvas Poboté com o Marco Peraí agora Não, mas hoje pode, né? Meu irmão O teu compromisso aqui É até tu pagar a comanda Depois já era Aproveita que esse é de grátis A gente fez um compilado com o Detran Esse é meu, esse é meu E aqui É patrocínio do Detran Pode beber e dirigir É patrocínio do Detran, né? Eu vou chamar, eu vou chamar ele Eu vou chamar ele Paulo Pretz Vem pra cá, Paulo Pretz Ai, ai, ai Puta que pariu Mas pode? Chamei ele Conheci nos botecos da vida Conheci nos botecos da vida Aí, madeira O cara vem e tem óculos escuros Imagina se não bebe Caraca Me diz uma coisa Como é que tu chama, PC Pretz? É, PC Pretz Valeu, seja muito bem-vindo O teu trabalho hoje Vai ser beber e ser mais rápido Que a dele Pra gente ganhar 50,50 na portaria Aqui, meu irmão Ih, olha lá Já tá rodando O quê? O quê? Ô, padrinho Vamos lá Ficou bonito o símbolo, né? Do Polentric Tá uma coisa mais linda Não, não, não Ô, ô, ô Ô, ô, ô Vamos ser justos, hein? Vamos ser justos Vamos ser justos Não que eu esteja sendo, né? Mas vamos ser justos Meu jogador é playhard Tá Eu acho que eu escolhi mal, Pia Estavão Eu confio em você Eu confio, Pia Por causa que eu tenho um primo Que ele tem o teu biotipo, assim, ó Ele, de lado, parece que já foi E o bicho bebe O bicho bebe Mas comparando o cara comigo ali, meu irmão, né? Tomei pra mim essa Que a bebida vá toda pro cabelo Daí já era Pra barba Eita Dá teus pulos Moca esse copo aí, meu irmão Eu realmente Eu realmente tô ansiado Pra essa disputa Eu tô Essa aqui vai tá bonita, hein? Essa aqui Essa aqui dá boa Essa aqui eu tô Puta Não, tá louco? Ô, não se deixa intimidar, homem Tu vê, ele tá intimidando Que se preparou a vida inteira Tu não precisa de preparação Sou mais você Vê, nego Não, vai, vai Vai que é tua Vai que é tua Ô, PC PC, tá louco Confia, confia Se tu derrubar essa aí mais rápido Daquele, tu ganha a outra, hein? Vai Ó Tá Tá Peraí, ó Eu vou te ensinar o truque da respiração Vai Não respira Vai pegando as técnicas também Deixa eu ver Como é que fazem nos filmes, cara? Nos três Três Tá A galera conta Tá Pega o copo ali Pega o copo Contagem regressiva, hein? Do três a um Não vamos se perder Tá Tá, peraí Nós não podemos intervir É Um Valendo Entendeu? Não Mas é Falou valendo Ô, meu irmão Não sabe contar, pô Atleta, meu irmão Não, não Pode encher Pode encher ali O atleta falou valendo Pode encher, pode encher ali, ó Não, não, não É justo Não, não, não Bebe um pouquinho Bebe um pouquinho Vamos ser justos aqui hoje Bebe um pouquinho Bebe um pouquinho Não, não, não O cara ali Desesperado Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí Peraí Foi, três, dois No já Três, dois, um E foi Pode ser? Isso aí Então foi, todo mundo Três, dois, um Foi Olha o cara Tá tomando banho Ah, vai Vai, vai P.C. Pretz Bateu na mesa Ele ganhou O cara tomou banho Ele não bebeu Ele tomou banho Ele tomou banho, meu irmão Vocês estão contra mim, né Não, tu tá tentando Já roubou meu 70% Agora tá querendo roubar meu cervejeiro aqui Aqui, ó Vamos ter que fazer mais uma disputa Vai escolher o cara errado, meu irmão O cara veio tomar banho de chope, meu irmão Não era pra tomar banho de chope Foi bem Ganhou o bagulho Ganhou O pessoal tá roubando, negão Aí, uma salva de palmas Pra PC Pretz Uma salva de palmas Pra PC Pretz Mas ele ganhou O Gustavo Lima ganhou Pra mim ganhou Ganhou um chope grátis só, né, meu irmão E um banho, né Valeu, meu irmão Ganhou um chope grátis e um banho Ele se mijou Não é chope isso aqui É muita tensão, né, meu irmão Ele se mijou de... É muita tensão Pra mim ele ganhou Ah, até pra ti, né, meu irmão Pra mim ele ganhou Pra todo o resto do pessoal Que veio pro boteco aí Claro ou não Quem ganhou foi PC Pretz Ó, quem acha que ali, ó O... Como é que é o nome do rapaz ali? É Gustavo Lima Ô, Gustavo Lima Quem acha que o Gustavo Lima Ganhou levanta a mão Quem acha que o PC Pretz Ganhou levanta a mão Então tá resolvido Me bate, negão Me bate, meu irmão Vamos saber perder, meu irmão Tu tá roubando de novo Tem que saber Que tu me deve Não é de hoje Que te devo, meu irmão Tu me deve Não é de hoje Ó, tu me deve Não é de hoje Tu abriu um bar Na minha cidade No meu território Não, uma cidade 700 mil habitantes Tem é dono agora Eu ganhei por 70, 30 Ele tomou 70% ali, ó E 30 ele derrubou Mas não interessa, negão Tinha regras? Não tinha regras Eu sou das ruas Moscou, moscou Nas ruas não tem regras, né Ah, não, mas aqui tem regra, meu irmão Aqui tem regra É a regra do bigode Tu quer fazer disputa de dança? Não, 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 não Como fazemos nas ruas? Não, mas, cara Eu vou ganhar de novo, meu irmão Cara, eu ganhei 4 das 3 Quê? Tu é ruim de tabuada mesmo, né? Tu é um safado Isso aí, ó O olho grande Eu ganhei 70% Tu perdeu 30 Não É o contrário Eu ganhei 70% Tu perdeu 30 Eu ganhei 70% E tu 30% Na real, tu só perdeu hoje Na real, é 50% E tu tem que trabalhar agora No boteco do Marco 6 meses Todo mundo viu aí, ó Vamos disputar Quem tem mais cabelo, então Não tem que disputar o boteco Vai ficando por aqui, meu irmão Eu escolho o Gustavo Lima de novo Não, ó, meu irmão Dedo podre Pra quem? Pra tomar banho? Só é Quem tem mais cabelo, Pia Ah, cabelo? Cabelo Tu não era tão cabeludo assim, né? Tu é o único ex-careca que eu conheço Eu descobri o segredo da calvície, Pia Qual que é o segredo da calvície? Olha só, rapaz Qual que é o segredo da calvície? Vocês já conheceram pedreiro careca? Não lembro Tu é pedreiro? Não, mas encarnador Tu é encarnador? Tu é filho de papai, meu irmão Mas nem encarnador Encanador Tu é um enganador Não, eu tô encarnador Ah, tá bom Não, é cada um que aparece, né? Quer meter o Miguel em nós Não, e eu pedi quem é pedreiro Delírio, seu encarnador O que que havia? É uma coisa de dizer assim Quem que é engenheiro? Não, eu trabalho em metalúrgico Não, né? Não, né? Ah, estamos bem de público, né? Tudo Miguelão Tudo Miguelão Mas pedreiro, pedreiro Se a raiz Nunca vi careca E daí eu fiz as obras de pedreiro aqui, ó Cresceu o cabelo Cresceu o cabelo Ah, isso aí É o poder da argamassa Ah, argamassa Eu acho que tem a ver Pode ser Eu só não tô revelando ainda Eu tô estudando ainda esse mercado Entendi, mas é Tô passando argamassa nos braços aqui Pra fortificar Pra fortificar Pra ver se Vila ele Vai dar só os careca em obra agora Ah, caraca Caraca, meu irmão Careca, meu irmão Careca Tá aí Aí como é que fica essa disputa Porque eu Como é que o Pica já ficou, meu irmão Tu ficou pra trás Pra mim eu ganhei Não, tu ganhou Tu não tem que melhorar essa tabuada aí, hein Vai ficar de tema escolar aí Porque agora tu vai ter que trabalhar na boteca Pra mim tá 2x2 Pra mim a disputa que, ó Tu não fez certinho E ali há dúvidas Eu, pra mim O meu atleta ganhou O meu atleta não ganhou, meu irmão Pra mim o meu atleta ganhou Ele ganhou um chopp e tomou banho com ele Não tomou ele Cara, quando deu o start Quando deu o start, assim, ó Eu me emocionei Me emocionei real, assim Porque ele foi com vontade naquele copo É, mas não era natação, né, meu irmão Não era natação Ele pegou aquele copo ali Parecia que valia, assim, ó Champions League Não, não Mas tem que ter sabedoria Tu viu que o Pensei Preto foi na boa Só no golo, ó No guti-guti Faltou o ar pro meu atleta Faltou, faltou Mas o bichinho foi bem? Eu não achei Dá pra dizer, dá pra se dizer que Quase empatar com o Pretz É uma vitória É uma vitória Isso sim, mas não Não nos nossos termos aqui O homem preparou-se a vida inteira Pra esse momento E o meu atleta ali Ele nem bebe É atleta Não, 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 meu irmão Perdeu, perdeu Não, 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 não É jiu-jitsu É futebol E meus amigos Tudo drogado, né Drogado e bêbado, né E os drogado ganharam hoje, hein Ganharam nos esportes Que vão fazer disputa de jiu-jitsu Não, não, não Eu não entro pra perder, meu irmão Tu é bem malandrinho, né, Marco Não, não sei onde eu tô pisando, né Tu é bem malandrinho, né, Marco E me deve uma cota Meu irmão, tô jogando em casa Tu achou que ia ganhar de mim Claro que não, hein Não, e eu vi Eu vi a vaga no classificado Vim aqui fazer um bico E cheguei aqui, é o bar do Marco E me devendo E agora tu vai trabalhar de graça por seis meses Olha que maravilha aí Já teve cata na tua, bagrão Não, mas eu, pra mim, tá dois a dois, negão Não, não, então isso aí Na próxima a gente resolve, mas hoje? É 50 por 50? Hoje é 50 por 50 De vitórias pra cada lado Mas não que vai ser 50 por cento Esse negócio de artista ainda não ficou decidido Não, 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 não Não, ficou decidido Não vou voltar com esse papo aí Porque esses caras aí nem são pandeiristas Isso aí, esses caras trabalham na obra aqui, ó Encanador É enganador É enganador É então, aí tu quer me jogar pra mim O cara que diz que é pedreiro Mas é encanador, é enganador Não, multinível de obras, né, meu irmão Ah, tá louco Não, não, não Essas tuas amizades, hein, Marco Essas tuas amizades aí É bem o que tua mãe fala O quê? Não vale em nada Que não vale, meu irmão Tá maluco Aí, ó A mulherada representou E nós ganhamos Agora, com licença, meu irmão O Boteco do Marcos vai ficando por aqui, né Mas foi justo Foi justo Foi justo, mas tá 2x2 Que 2x2, meu irmão Tá 2x2 No próximo programa a gente resolve essa No próximo programa a gente resolve Então ficou ainda acabado Tem que sair algo que sair Ficou inacabado, então, essa bagaça Não, mas inacabado é o teu trabalho, hein Volta aí e serve o pessoal aí Que não terminou o Boteco A gente vai ficando por aqui no conteúdo Mas o pessoal aí pode consumir Que a gente tá precisando, hein Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado E valeu, pessoal Obrigado aos participantes Pode continuar aí Que agora vai rolar um sambinha É um sambinha? Vamos meter um sambinha ali Bota aí a música do Marco Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau